A manhã mal começa e já os grupos de jovens kosovares atravessam a fronteira do sul da Hungria com esperança de prosseguir até a Alemanha em busca de um futuro melhor. Desde janeiro, mais de 10 mil foram interceptados na Hungria. Muitos são estudantes, como a jovem que aqui fala, desiludida com o próprio país, onde não mudou nada depois da independência em 2008. Estamos desiludidos porque já lutamos há anos e não muda nada no Kosovo. Os imigrantes kosovares atravessam a Sérvia de autocarro, onde podem ir legalmente, depois de 10 horas de estrada húngara. Chegados lá, tentam passar a fronteira descalços pela floresta. Se a polícia os manda parar, podem solicitar asilo, ficando livres para continuar a viagem no interior do espaço Schengen. Mas os países europeus rejeitam os pedidos de asilo. Alemanha, Áustria, Suécia e França, por exemplo, porque os kosovares já não são refugiados de uma guerra, nem sofrem perseguições. Assim são enviados de regresso à Sérvia. Belgrado, que nunca reconheceu a independência de Pristina, solicitou a intervenção da União Europeia. Mas por que começou este êxodo? Não temos trabalho, não temos escolas, temos de partir todos, pois não há quaisquer perspetivas. A polícia húngara revela que em janeiro atravessaram ilegalmente a fronteira mil kosovares por dia. Estes últimos dias houve um abrandamento e apenas entre 300 a 700 tentaram passar. Como a Áustria e a Alemanha são os destinos preferidos dos kosovares, a polícia enviou meios sofisticados aos agentes da fronteira com a Hungria. A Sérvia, candidata à União Europeia, começou a parar os imigrantes com a ajuda logística e técnica, câmaras térmicas e viaturas do Frontex. Do outro lado, em Pálides, na Sérvia, famílias kosovares inteiras chegam de táxi tentando assim passar fronteira. Os passadores levam mil euros por pessoa para os levar até à Hungria.